Durante conversa com apoiadores, nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre vários assuntos, incluindo o Partido dos Trabalhadores PT. O chefe do Executivo listou motivos pelos quais é contra os petistas. As declarações de Bolsonaro foram dadas em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília. O PT, há muito tempo, tenta diminuir a idade do estupro de vulnerável. O que é isso aí? Se hoje uma menina de 14 anos tiver relação com uma pessoa adulta, tem uma penalidade para aquela pessoa adulta. Se for abaixo de 14 anos, é outra história. E o PT quer relativizar a pedofilia há muito tempo e passar para 12 anos. Eu não estou contra o PT, apenas por estar contra o PT. Estou contra pelo que ele, o partido, defende. É o tempo todo o PT querendo impor ideologia de gênero nas escolas. E o pessoal sabe o que é isso. Eles são contra a redução da maioridade penal. Eles dizem que se voltarem ao poder, vão recolher a arma do pessoal. E não vai ter arma para o cidadão de bem. Eles querem valorizar o MST e o MTST. E quem tem uma propriedade privada sabe o que é isso. Eles querem reatar as relações diplomáticas com Cuba. Talvez trazendo mais médicos para cá. Falou Bolsonaro. Uma verdadeira desgraça, não acha? E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário.